Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Melo 46, diretamente aqui de areia Como vocês podem ver galera, tá 19 graus hoje Ontem deu uns 15 a 17 por aí, fez frio, muito frio ontem à noite Daquele jeito, vou mostrar um pouco aqui do evento O segundo batifica de areia, é galerinha, show de bola Cheguei na quinta né, hoje é a sexta, é o primeiro dia, vamos que vamos, confere aí Vou mostrar aqui um pouco mais pra vocês, partiu! Chegando aqui, como vocês podem ver, minha moto já está aqui, daquele jeito né Fizemos aquela viagem, confere aí, foi show de bola Aqui já está a recepção, pra vocês motociclistas que estão chegando de viagem Vai ter aquela água gelada, mais tarde tem muita coisa viu galera, confere aí Vamos que vamos, daquele jeito Bom galera, como vocês podem ver, estou aqui na recepção dos motociclistas né E estou com esse grande motociclista aqui Kennedy, do Motoclube Aventureiro do Brejo Está organizando junto com sua equipe, esse segundo batifica aqui de areia Show de bola meu nobre? Show de bola! Gente, estamos aqui em areia esperando, esperando todos vocês aí, motociclistas Para fazer parte do nosso evento, o qual fizemos com muito carinho Está tudo aí, show, para recepcionar vocês Então, venham devagar, venham com prudência né Para prestigiar o nosso segundo batifica aqui na cidade de areia O segundo maior encontro motociclístico do Brejo Paraibando Galera, diferenciado viu, hoje é o primeiro dia, sexta-feira, vai ter muita coisa Acompanhem aí nos vídeos Bom pessoal, vocês podem ver no segundo batifica aqui de areia Está chegando uma curma massa, show de bola Olha quem está chegando agora Diferenciado o rapaz aqui de Nova Cruz hein Cheguei ontem, foi de Serra do Rio do Rastro Cheguei ontem Chegou ontem de? Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina É o fraco papai Beleza, o cavazinho é pia Bom galera, como vocês podem ver, estou aqui em cima do palco né A banda já está se organizando para fazer aquele show massa Que vai ser a primeira atração da noite A banda Tchumara galera, é show de bola E também galera, já tem vários motociclistas aí No segundo batifica de areia Daquele jeito, show de bola Já já vai começar e confere aí O menino faz aquela festa diferenciada né Está chovendo hoje, está aquele friozinho gostoso E vamos que vamos Partiu, primeira noite de areia galera Segundo batifica Vamos que vamos Bom galera, chegando aqui encontrei essas duas duplas aqui Que são um dos organizadores lá do Santa Cruz Motofest 10 terceiro 10 terceiro Foi o 10 terceiro né Diferenciado O que é que vocês acharam, Manoel? Foi o esperado? Rapaz, graças a Deus A gente Ficamos Honrado Até mesmo pelo público Esperado A gente Sempre acha que dá um Uma quantia Mas foi Superou né Graças a Deus Como todos os anos Deve muito ao motociclist Que Sem eles Não era realizado Esse evento Então Pra gente Da organização Acho que todos que compareceram Foi nota 10 Tudo em ordem Graças a Deus Atejou até Mais respeitada Que a gente esperava Felizmente foi A gente tem que agradecer Só a vocês E eu fico vendo galera Cada vez mais Está crescendo o evento de lá Se é que não foi Próximo ano Na mesma data Provavelmente no início de agosto Contamos com todos Vamos que vamos Daquele jeito E salientando Que dia 22 É o nosso aniversário O nosso Décimo ou sexto aniversário 22 de dezembro de 2018 Contamos com todos Vai ter um aniversário de vocês lá Vai ser aonde? Na sede? Lá na vida Provavelmente É um canto ainda A Então vai combinar ainda É, exato Então galera Vou deixar aí Mais com direito Café da manhã É, camp Feijoara 0800 Tudo primeiro Um bate e fica Bem legal Show de bola Vamos que vamos Acompanhar tudinho Bom galera Encontrei aqui outra turma Show de bola Luiz E aí galera Beleza? Reinaldo Reinaldo Daniel Daniel A esposa de Reinaldo Marinei Marinei Lindo Lindo E Dilma Esse aqui também conheço A gente se bateu lá em Natal E a Neuza Diferenciada essa turma Mais outro casal ali Marinho É nóis A fita é nóis Muito misturado É nóis É nóis Vieram prestigiar Esse evento aqui De areia Viu o que você está achando Dona Obre Hoje é o primeiro dia Primeira de luxo Independente de qualquer coisa Situação financeira Qualquer besteira que você pensar Aqui é show Simplesmente show É diferenciado galera É diferenciado Bom pessoal Como vocês podem ver Estou aqui no stand Da Em Poeira Meu amigo aqui Fabiano Fabiano Que a gente fez aquela visita Lá Em Poeira Foi diferenciado E está aqui as meninas Para seguir A galera toda Do evento Apresentação da menina Kemi Keli Rafaela Olá Eliasla Oi Bom galera Todo mundo aí Para servir vocês Vim aqui no evento De areia Show de bola Como é que foi lá Meu pastor Nossa visita Meu irmão A visita foi Estupidamente Maravilhosa Entendeu Aqui no stand Qual é a menina Maravilhosa dessa Qual é a menina Maravilhosa Maravilhosa dessa Entendeu É show de bola Vocês querem Confirmar Tem de vir Para estudiar O nosso evento É diferenciado Bem vindo E aqui estão as cachaças Como vocês podem ver Fizemos aquela visita Foi show E confira aí Vai estar no próximo vídeo Depois aqui do evento Vou botar um vídeo Só falando Da cachaça E poeira Que a gente visitou Em cheio Foi show de bola Vamos que vamos Partiu Bom pessoal Eu ia aqui no evento De areia O segundo bate-pica Para esse casal Show de bola Que participa De vários eventos A capitão Virgulino E sua bonita Veio prestigiar O evento aqui O campeão gosta De alegria E de festa E aqui é É o Brasil Então é todo mundo bonito Todo mundo alegre É todo mundo irmão A cidade é muito aconchegante Faz um fiozinho bom O clima é bom É um cenário De um filme Do velho oeste É tudo que o capitão Virgulino Se sente bem Aí sim E está com sua turma aqui Sim O bando A parte do bando Está aqui A parte do bando Está aqui Porque tem que arnecer O capitão E sua bonita Porque nós podemos Para trabalhar Por aí Como se diz O cangaceiro Amigué 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 Porque é a pronúncia Do cangaceiro Sim Tem que estar com o seu bando Tem que estar com o bando Então galera Já já vamos mostrar O bando Que está vindo aí Acompanhando O casal Que veio de Natal Natal Motoclub de Natal Motobando Motobando Não é um motoclub É um motobando É tudo diferente galera Show de bola É tudo relacionado Ao cangace Ao cangace A essa história maravilhosa Que foi por mais de 100 anos No Nordeste Porque toda Muita gente acha Assim Que o cangace Começou E terminou Com o lampião Mas não Quando o lampião Ingressou no cangace Em 1917 Já havia quase 100 anos De cangace No Nordeste É tanto que ele ingressou No bando De Seuzinho Pereira Rapaz É diferenciado O rapaz Sabe a história todinha Do cangace Trouxe um pouco Da história dele Como pessoa Do vírgula Inteira Nasci E sei também Um pouco Sobre a Trajetória dele Como um lampião Aí sim Show de bola Vamos que vamos Partiu pro palco agora galera Show Eu queria agradecer Em nome do motoclubo Aventura de Rio O prédio Como presidente Do TSMC Agradecer Primeiramente a Deus Por nos proporcionar Condições Para que a gente Pudesse chegar A fazer esse evento Agradecer A todos os motoclubos Presentes Aqui Que vieram Para atingir A nossa festa Então Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Que tenham Com uma boa festa E vou passar a palavra Aqui Para meu amigo Tavares E dizer da importância dele Dentro do nosso calendário O segundo Batifica Vem justamente Para consolidar O evento Dos motociclistas No estado da Paraíba A areia tem uma característica Diferente de outras cidades Que vocês podem Registrar Quando vocês passam Nos eventos Por onde vão Tanto na Paraíba Quanto Nos outros estados A areia tem essa característica De ser uma cidade acolhedora De ser uma cidade Diferente Na questão Do turismo E isso Esse evento Juntou Dos que Acontecem Vem justamente Consolidar Esse registro Que eu falei anteriormente Na questão do turismo A nossa participação É nesse sentido De apoiar De valorizar Os empreendedores Porque de fato Vocês são os empreendedores Aqui no município da areia Muito obrigado E desejar a todos Boas vindas E um evento Cheio de paz E de fraternidade Muito obrigado 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 pessoal, estamos finalizando essa noite show de bola vocês confiram aí naquele pós, agora vamos aproveitar nessa foda a gente está no destino, então vamos que vamos, muito obrigado valeu, fui!